Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Vivendo um tempo de uma sociedade que às vezes se torna um pouco fechada. Então o tema de hoje para a nossa conversa é Sociedade Aberta, Sociedade Fechada. E para falar e tratar deste tema, nós convidamos o padre Toninho, o padre Antônio Aparecido Alves, um teólogo formado pela Gregoriana de Roma em Ciências Sociais e tem o doutorado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele leciona na Faculdade Deoniana de Taubaté e na Faculdade João Paulo II em Marília. E há também paroco lá na paróquia Nossa Senhora da Soledade no Vista Verde, São José dos Campos. Padre Toninho, Sociedade Aberta, Sociedade Fechada. Eu fiquei muito satisfeito quando ao ler a Fratelli Tutti, observei que o Papa Francisco nos convida a construir uma sociedade aberta. e também do Papa se servir desse elemento, que essa reflexão, sociedade aberta, sociedade fechada, é um elemento da sociologia. A sociologia reporta, aliás, começou mais no âmbito da filosofia com Bergson em 1923, depois Karl Popper e depois ganhou cidadania sociológica. Sociedade Fechada nasceu lá nos idos de 1920, 1930, nos inícios do nazismo na Alemanha. E a sociedade fechada preconizava uma sociedade estática, uma sociedade, enfim, que não progredia, uma sociedade que oprimia os seus, enfim, a questão de fazer uma parte dela, uma sociedade em que a religião era moralista, enfim, uma sociedade no qual não havia inclusão social. Por sua vez, Karl Popper, um pouco mais pra frente, em 1945, faz uma sociedade aberta, uma sociedade onde nenhuma religião e nenhuma ideologia é a dominante, mas onde todas as pessoas são perfeitamente aceitáveis. E Karl Popper, ele faz a questão de dizer que esse tipo de sociedade aberta é muito difícil de viver. Há pessoas que preferem uma sociedade mais fechada, porque se sentem mais seguras numa sociedade fechada do que numa sociedade aberta. E a gente vê, infelizmente, vimos aí casos que estão sendo investigados pelo STF, de pessoas pedindo o retorno da ditadura militar, retorno da, enfim, são pessoas que ainda têm na sua cabeça esse modelo de sociedade fechada. E não querem essa sociedade aberta, sociedade inclusiva, sociedade onde nenhuma ideologia, nenhuma religião tem a proeminência. E volto a Fratelli Tutti, né, quando o Papa dedica um capítulo a isso. Construir, ele chama de mundo, construir um mundo aberto, enfim, um mundo onde todos têm espaço. Ele diz, precisamos construir pontes, não muros. Construir pontes que unem as pessoas entre si e não muros que dividem. E, em geral, essas pessoas que são partidárias dessa sociedade mais aberta, têm uma ideia, uma ideologia maniqueísta. Isto é, dividem o mundo entre bons e maus. Pessoas de bem e pessoas do mal. Normalmente, quem faz isso sempre se coloca do lado das pessoas de bem. Porque o mal são os outros, os errados são os outros, os inimigos são os outros. Portanto, é um grande desafio para a política e para todos nós também, na atualidade, pensarmos numa sociedade aberta. Construir mais pontes do que muros entre nós. Construir pontes entre nós. Construir caminhos, caminhos novos, caminhos do diálogo, caminhos do discernimento. É isso? É isso. Construir caminhos. Exato, porque muitas vezes, essa mentalidade fechada leva a pessoa a se sentir a dona e proprietária da verdade. Ele não é capaz de interagir com a verdade do outro. Que sejamos pessoas capazes de interagir com a verdade do outro. Tchau, fique com Deus.